Salve, salve família daquele jeito, bora reagir a uma estreia agora, então só vamos em, só vamos Só vamos Põe na comentatura do Sunnys, beleza família? Fica comigo Do mais forte e feiticeiro, poucos estarão a lutar, para o mundo todo salvar, Maquitador e Hakari Yuta devem continuar Restrição, celestial, alma, ferramenta, alguém que ainda tenta provar que pode lutar, e mesmo sem ter energia, eu tô mais forte, quem diria? Mas entenda por favor, hoje anda por ser quem sou, eu pude me libertar, é mais a mais de uma família, no dia daqui tentou me assassinar, eu imaginava que o fogo poderia me mostrar, com uma queimadura poderia, pra mim te acordar, era noite de tragédia, hey, 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 para toda essa família, hey, hey, hey Energia agora é zero, hey, hey, hey Minha promessa será cumprida A verdade no combate Me sento em que agora A coisa só não posso fazer e ver A refúrida em que sou, para então acabar Com isso tudo de uma vez Agora você sabe Que a vez será mais forte, ela mais Quebrado por dentro e vazio Sem forças para continuar de pé Mas minha resposta é Ainda devo lutar Sem enfim evitar Carvalhos passados pelo Sokuna Não tenho sentido algum Não tenho nada especial Como o Eliseu Sou só um como lutar Pra acabar com o fardo que carrega Mas eu vou tomar coco de Megumi Minha mente se quebrou Sokuna, eu só quero matar Mas hoje eu sei seca E eu não quero sorrir Eu não vou rir Eu tô só Então darei meu melhor Até o fim Até o fim Depois da quebrada Mais forte Ainda estou de pé E seguirei até o final Pra salvar o mundo das maldições Que eu vou Lutar até Não podem mais E seguirei até o fim Somos a gente E permanecer até o final de pé Para o início dos sonhos A minha resposta é Hoje você cairá A unida especial Seu trono perecerá Pra esse sol celestial A minha vida Eu vou apostar Então seguirei em frente Aquele que permanece Eu vou permanecer em três Aposta é vida Vai apostar Fica que é você moleque No meu cassino Quem se mete Problema vai arranjar Deixa eu falar jojo Então deixa eu me esquentar Vou te encher de porrada Por ousar E superestimar Até que você repa Deixar então Quisar o que você tem pra falar Talvez eu possa te ajudar Seu trono Hoje foi selado Isso é um saco Então Aí meu irmão O que você fez com um panda? Fora de ativar minha situação Se liga nessa vibe E quanto dia que pode coativar O meu domínio vou expandir Quantas vezes você quiser Eu vou ter que repetir Parece que você ainda não entendeu Pena racino Você já perdeu Minha sala é reta Pra te solar minha reta Se aumente a música agora Você tá f*** Aumenta essa porra É só Catum 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 vou cumprir Meu amor Eu tô comerschaire Comigo Até que você Não sou Poder Bota Eu sou o portador da rainha das mausões Quem tá onde você se meteu quando enfrenta? Quem já cuirá paga por suas ações? Não vai te sair mas eu vou ter que te matar Se tu é uma missão ordem eu devo cumprir Se o que não vai doer seu peço pra se acalmar Então ainda não será o seu fim Porque você é importante pra quem importa pra mim também Eu te protegerei, lá vai te lutarei, então vem Três verticeiros na luta Qual a expansão mais forte Eu também pude me empolgar Tô nu até que me esgói Se eu disse pra não se move Então é melhor ficar parada Obrigado tá capa sem precisar você, Kenjaco Teve a cabeça forteira E nas maldições Me permite a luta Dentro dessa expansão Isso tudo eu vou acabar Depois da queda do mais forte Ainda estou de pé E seguirei até o final Pra salvar o mundo das maldições Eu vou lutar Até não poder mais Me seguirei até o fim Somos aqueles que permanecem até o final de pé Para o fim das maldições A minha resposta é Hoje você cairá A harmonia especial Seu trono perecerá Pra entreção celestial Na minha vida eu vou apostar Então seguirei em frente Aqueles que permanecem Eu permaneci em três Vocês pensaram que foi tão e eu me derrotar Mas parabéns por chegarem até aqui Esse domínio moleque Já foi quebrado Eu acho que não Morrei Olhe para bem atrás de você O quê? Família, família, família Família, família Família, família, família Daquele jeito Então entregaram tudo Família, entregaram tudo Entregaram tudo Daquele jeito em crise Entregaram tudo Não pedimos nada Não pedimos nada Só pedimos um somzão E os caras trouxeram um somzão Família, que som foi esse Que os saninhos trouxeram Meu Deus, cara Meu Deus, mano Meu Deus Trouxeram aqui Nossa Barbarizaram Trouxeram A entrada de cada um Para a luta contra o Sukuna A música se passa nesse ambiente A chegada de cada um até a luta O que desencadeou para cada um ir O Itadori está vindo lutando de várias lutas Para chegar lá Pum, chegou o Vlaup O Hakari O Itadori foi buscá-lo Vamos dizer assim O Amaki chegou também para a treta Ela apanhou lá No começo do arco Enfim, depois ela some Depois ela volta Sentando Sentando A espadada Tá ligado E aí por último Temos ninguém mais Ninguém menos Do que o Yuji Depois de matar Kenjako Ah, matei Kenjako Fih Inteiro, rapaz Ele matou o Kenjako Para depois lutar com Sukuna Tá ligado Kenjako foi de vez Eu tenho a teoria De que Kenjako não morreu Eu acho que não, família Acho que não Acho que de fato O verdadeiro vilão Dessa obra de Jujutsu É o Kenjako Não é o Sukuna Tenho para mim isso ainda Que o Kenjako é a mente por trás Posso estar errado Posso estar errado, família Posso estar errado Mas o vilão da obra de Jujutsu Para mim é o Kenjako Beleza? Falando da obra, tá? Vamos lá para a obra Remanescente Tem um nome muito bem Muito bem colocado Um nome muito Muito top Muito bem trabalhado Eles são Os quatro que sobraram Não sobrou mais ninguém por hora Tipo Só se os caras apresentarem Alguém na obra Mas o Sukuna Tá espancando todo mundo na reta Sabe? Todo mundo que Moscou, Blau Apanha Não importa quem seja Tá apanhando, tá ligado? Eu acho que quem vai derrotar o Sukuna Ainda acho que é o Gojo voltando Talvez aí Ou o Yuta De se despertar um poder específico ali Enfim É... Os drops ficaram muito bons Os beats para cada parte Foram beats diferentes Primeira level É um beat mais rock Para ambas as partes A parte da Maki A parte do Yuji Itadori É mais rock Porém são beats diferentes Você ouvir bem São diferentes A Maki é uma pegada mais Hardcorezão mesmo O do Yuta é uma pegada mais metal Do Yuji Do Itadori é uma pegada mais metal ali Bem trabalhado Combina demais com o personagem Que a fase atual De cada personagem A Maki tá pouca resenha Muita porrada E o Yuji Itadori ainda tá Um pouco de resenha Mas bem menos É por isso que ele não tá Tão hardcore Mas tá embaçado Também tipo 60 pancadas Que a Maki se expõe Quem tá na frente Então ficou muito legal Essa levada aí As viradas O drop A subdivisão de vozes As vozes encaixaram muito bem Muito bem A Maki na voz da Saki Já reagiu a música da Saki Já Curto demais a voz dela Tô acompanhando o trampo dela É um prazer reagir de novo Ficou muito boa na sua voz Meus parabéns A do Itadori Pela voz do Luiz Ficou Bem também Eu fiquei assim Caraca mano Que top Ficou muito bem O Luiz regaçou aí também Encaretou muito Ficou Encaixou certinho Trouxe uma voz pesada Nada de roco Nada de voz adulta Uma voz de um Jovem adulto Porque o Itadori é Ele conseguiu impor Por isso Conseguiu transmitir isso Pra gente Esse sentimento de raiva De dor Mas tipo Só quero acabar Não quero Sabe Não quero mais mortes Ele não tem tipo Nenhum sentimento de Quero destruir tudo e tudo Ele só quer acabar com essa guerra Ele conseguiu trazer isso A máquina Aquele bagulho Tipo assim mano Sentar a porrada mesmo Tá ligado Já cansei Desse povo Desse povo antigo Que fazendo do jeito dele Estou fazendo errado Então vou fazer do meu jeito Vai dar certo Então a Saki também trouxe isso pra gente Ficou muito bom A interpretação de cada um A entrega dos dois Na segunda parte Já temos também a A parte do Yuji Meu caro Yuji 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 e o Hakari Yuji pela voz Do meu mano Cadê o nome? Peraí família que eu perdi Yuji não, Yuta Me perdoe Pela voz do Zeus Zeus tá de Yuta E Manel Acho que é Manel que se lê Manel tá com a voz do Do mano Hakari Ficou bom também Eu curti Top 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 O Hakari trouxe a pegadinha Do Hakari Aqui a hora que ele fica Naquele Joker Bum 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 Curti demais Super combinou com o Hakari Esse papo de tipo Sou mais forte sim Sou bom sim Pique imortal com certeza Né Ficou bem legal Bem legal Ele conseguiu transmitir essa vibe Tipo De fato o Hakari é mais forte De fato o Hakari Ele consegue, ele faz, acontece Não tem por onde É eu sobre eu Primeiramente ele dá a porrada no Yuta Falando, ó, pô moleque, você vem aqui Me desmerece, vai tomar porrada assim Tá ligado? Digo mais família O Yuta teria sido amassado ali Com mais força ainda Claro, se o Sukuna não aparecesse naquela hora Mas sem o Sukuna, só o Yuta e o Hakari E o Yuji e o Hakari E tá, adorei ter ido de base, tá? Se o Hakari não reconhece Que tipo, beleza, tem que ajudar E o 3 de base, tá? De arrasta, filho, de arrasta Tá bom? É, ficou muito bom Ele conseguiu transmitir essa voz de Essa voz, esse sentimento de soberba E muita violência E muita jogatina Fazendo menção a cassina Jogos, a coisa assim Ficou bem legal, bem legal mesmo Meu mano Zeus No Yuta, com essa voz Que o Yuta é um cara mais pacífico Mais calmo, mais tranquilão Quase sem sentimento nenhum Ele trouxe pra gente isso também Na sua interpretação do Yuta Uma coisa mais de boa Mas ao mesmo tempo super agressiva Tá reconhecendo que ele é a segunda mais forte Sim, e boa Não gostou? Não gostou? Cai, pulso com ele Vê se aguenta Não vai aguentar, pai Sai de perto Não aguenta Então ficou muito legal Essa respectivas partes No sentido de interpretação Todo mundo interpretou Entregou demais Todo mundo trouxe demais Tá bom? Meus parabéns aí pra vocês Outra parte bem bacana também É os edits Ficaram muito bons Ficou muito bom Bela dica de ter falado pra rapaziada Ligar Ligar a legenda Porque ficou mais fácil De acompanhar a música e tudo mais Os edits Cada um com a sua cor Rosa por Yuta Itadori de vermelho Maki de verde Hacari de roxo Trabalhando em cima Desse panteão de cores Ficou bem bacana também Muito bom de assistir Te prende nessa obra Então meus parabéns De verdade Parte de canetar Canetaram muito família Canetaram horrores Hashtag canetaram Tá ligado? Hashtag canetaram Canetaram muito Muito mesmo Muito mesmo Trouxeram a obra Trouxeram o que os primeiros fizeram Sem medo Tá ligado? Se jogaram no rolê Você que não assistiu o anime Você entende o que tá acontecendo Você sabe o que tá acontecendo Você sabe como eles chegaram Até enfrentar o Sukuna Ficou muito bom Isso Muito bom Mesmo Agora a parte de De técnica vocal Família Cê é louco Cê é louco Sem condição Sem condição família Pra que amassar tanto Tá ligado? Pra que tanto Numa música só Ficou Cê é louco Sem condições família Os caras amassacanetaram demais E tipo Vieram com as técnicas vocal Tipo Dobra Tá ligado? Vou fazer segunda voz Sim Vou meter um falsete Voz de peito Voz de garganta Vou meter um anasalado ali A saca Eu senti que ela meteu Um anasalado de propósito Ali de leve Saca Se foi sem querer Se foi sem querer Esse anasalado Que cê meteu Numa parte ali Mas eu acho que Mais ou menos No meio ali Da parte da Max Se quiser Se você curtir Essa análise Me dá um toque Que eu assisto Só a parte da Max De novo Pra te dar um papo Mas mano Cê só tomou um anasalado De leve ali E mano Cê é louco Ficou Caraca mano Caraca mano Tá ligado? Tipo Porque transmitiu Um bagulho de tipo Que a Max Tá cansada Porque ela tá cansada Ela chega na luta Já cansada Tá ligado? Já tipo Beleza Porque mano Ela veio destruindo Tudo no cabinho Até chegar ali Tá ligado? Então foi muito bom Isso Muito bem trabalhado Isso Muito bem colocado Isso Por todo mundo Técnicas e tudo mais Meus parabéns Pros quatro Pra encerrar Eu tenho uma análise Muito importante Pra fazer Link Link Que é o narrador Ele faz a voz do Sukuna Família Ele vem Ele narra Ele faz uma entradinha Outra Dentro da música Bacana Bacana Preenchendo Bum Bum Família Afinal aqui Ele ia pausar a música Ele ia começar Começar A destrinchar Meu pensamento Do nada Ele começa a cantar Família Com a voz do Sukuna Bum Calminho Aí o Uta Vem dar no meio Blau Aí o Uta Tipo debocha Porque a Maki Vem enfiar a espada nele E aí escreve Sukuna Retorna Tá ligado? Família Pra quem leu a obra Tá ligado? Que não sei se vai ser O Link Que vai trazer Se vai ser os Sanins Que vão estar trazendo Essa música Mas eu quero muito Essa música Quero muito Quero muito Tô muito contente Com a obra Apresentada Link Mano Você recatou demais Você trouxe uma vibe Bem sombria Bem controle do Sukuna Que é o mangá Mostra que tem controle De tudo ali Quase o seu absoluto Tá ligado? Tipo mano Você trouxe a vibe Nesse finalzinho Tá ligado? Tipo mano Não foi só uma cereja Do bolo Tá ligado? Foi mais uma camada Do bolo completinha Tipo os caras Te entregaram o bolo Fechado Pera aí Pera aí Pera aí Uma camadinha aqui Bum E preencheu Tipo a gente não sabia Que precisava Daquele final do Sukuna Até você cantar Tá ligado? Mano Ficou muito bom Sua técnica De botar calma Na voz Tranquilidade Mesmo com 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 os eus Vindo Vindo de Utah E tipo Debochando Você manteve a calma O Edith também Trouxe isso Um preto com vermelho Pra manter a serenidade Tá ligado? E a música acaba ali Mano Todo mundo regaçou Parabéns pra toda a equipe envolvida Aí Satisfação ter Reagido a essa obra de arte Demorou Espero que chegue longe Espero que muita gente assista aí Então curta, comenta Salva, compartilha Deixa o seu like Não esquece disso Link na descrição Da versão original Link na descrição Do meu Instagram Família Instagram Instagram Amanhã lança Um negócio brabo no Instagram Quero você aqui Família Demorou? Satisfação Salve, salve Não olha mais na voz Esperando tudo E mais um pouco pra nós Não acredito que eu sei Que você gosta Então ó Link na descrição Não sai daí não Link na descrição Daquele jeitão Fui